Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um estudo feito pelo Atlas ODS Amazonas recomenda que o Festival Folclórico de Parintins, que acontece em novembro deste ano, não seja realizado por virtude da pandemia da Covid-19. A nota técnica do estudo foi solicitada pela Defensoria no procedimento de apuração do dano coletivo, instaurado após os dois bombais caprichosos e garantidos divulgarem as datas do festival. Para mais detalhes sobre essa notícia, você clica aqui no link abaixo. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.